Música 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 Pesenta pra si mesmo Desta vez Que tanto as coisas estão as prometeiras Mas essas coisas nunca, nunca Vem Não, 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 não Então você não sabe o que fazer A dor desistir não se deixa ver E Deus tem algo profundo de altinho Ele é de altinho O que Deus separou é bem maior O que Deus tem pra ti vai é bem melhor Que a nossa mudança é sempre sujo Ele é de altinho Deus tem prazer acontecer O que Deus tem prazer é bem melhor Que a nossa mudança é em Cristo Ele é de altinho Ele é de altinho Ele é de altinho Ele é de altinho Ele é de altinho